Essa daqui é a nossa torre 100% segura contra infectados E pra quem não viu, rapaziada, eu fiz essa torre ontem Então clica aí no card e vai assistir Ontem não, faz dois dias que eu posto o vídeo da torre Mas foi o último episódio E cara, é o seguinte Epa, 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 epa Por que que é aquilo ali? Ah, por que tem uma árvore dentro da minha base? Ei, isso aqui era pra ser contra parasita Não é dentro não, tá? É fora Da bexiga Da bexiga Da bexiga, que que é, hein? Da bexiga Que que é isso, irmão? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí, que que é isso? Que que é isso? Calma aí, calma aí, que que é isso? Vai, carrega a arma Por que tem esses bichos aqui dentro da minha casa, cara? Calma, sobe Carrega a merda Meu Deus, isso aqui é uma quimera Isso aqui é um parasita quimera Meu Deus, o que que é isso? Por que tem esses bichos dentro da minha casa? Tá, não tem mais, né? Graças a Deus Meu Deus, galera Eu morri várias vezes Morre, desgraçados Isso mesmo Não é pra entrar na minha base Aí, ó Minha base sendo útil, galera Caraca, véi Que louco O que que foi isso, mano? Eu fui atacado na minha própria casa Calma aí, calma aí Que tem mais bicho aqui Calma aí Nossa, tem Qual foi? Desgraça Eu me transformar em um parasita Filho da Filho da Que que é isso, gente? Meu Deus do céu Eu fui torrado aqui, né? Os caras me caçaram aqui Esses bichos Não imaginava Mas aconteceu Mata essas merda aqui Essas merdas aqui Infectam os bichos Parasita imundo Parasita imundo Que isso? Ele evoluiu Do nada, véi Do nada Olha isso Eu tô morrendo de novo, véi Credo, mano Meu Deus do céu Por que tanto parasita? É, gasta munição mesmo, animal Meu Deus E eu bem aqui Nossa, minha base é sempre o seu segura Minha base é sempre o seu segura É, mas aí o que aconteceu? Me lasquei Porque um montão de parasita apareceu na minha casa Logo aquele parasita que me era, véi Do nada, cara Do nada Deixa eu ver aqui que temos o Éder O que é que ele está fazendo? Quero ajudar ele Vai lá comigo Apareceu um bicho diferente na minha casa Meu Deus O que que aconteceu com o Cole, gente? Ele virou parasita Beleza Agora tá explicado o porquê tem tanto parasita que vai de casa Oi, Éder Vai de sua casa E o que que aconteceu com você, cara? Como que você entra assim na minha casa? São os vizinhos E vizinhos podem se visitar Na verdade eu não deixei de se visitar Quando você entra na casa de alguém É invasão de propriedade privada Menino, eu sabia que você tinha feito o ghostplay do Noah Olha o braço fininho Menino, você viu com o meu bracinho? Eu vi, velho Você tá virando um parasita que nem o Paulinho? Eu tô aí no processo Na verdade, vou te contar um segredo em primeira instância Eu vou tomar o lugar dele de parasita alfa Paleito leve Mas isso aí não seria traição? Isso é traição? Ele te ajudou a virar parasita E você agora vai Mas você acredita que ele vai falar pra mim Agora você é o meu beta Você tem noção de... Como que eu vou me sentir de beta? Te chamou de beta? Bom, enfim E ele falou que ele consegue saber onde que eu tô E tudo mais Gente, isso não pode acontecer Será que tem algum chip em você? Alguma coisa do tipo que ele colocou? Não é, menino É esse negócio aí na minha costa É o parasita que ele implantou em mim Tá vendo? Não, parasita na minha costa Então esse bicho tá entrando em você E tá te transformando de pouco em pouco? Ah, que agonia Meu Deus do céu Pois é, menino Imagina um bicho desse No meio das entranhas Tá ligado? Mas por que você decidiu virar o parasita? Porque parasita sobrevive a muitas coisas Tá ligado? É assim Se você não pode com ele E se junte-se a ele Não, não acho muito bem certa essa frase não Essa frase aí tá meio errada, tá? Quem tá deixando você ficar usando meu negócio aí? Eu vim aqui pegar um amango Ai, Edna Você vai me infectar? Não faça isso não Não, eu não te bati com o amor Eu te bati com o negócio Que que é isso? É meu amango Você vai falar que é seu agora Pai, leva tudo embora Que eu não quero essas porcaria aqui não Mas eu vim aqui pra falar um negócio pra você, menino A gente acabou entrando em outro assunto aqui Eu acabei de esquecer Menino, tá Eu fiz uma torre, né? Você viu minha torre, né? Eu já te mostrei lá minha torre e tudo mais Assim horrorosa, inclusive E também você fez no lugar completo Cadê minhas doze armas em falar nisso? Vai se lascar, vai Ó, lá em cima Eu bem comecei meu vídeo, né? Falei Nossa, galera Aqui estamos com minha base Sem precisa segura contra parasitas Menino, quando eu abro a porta Sabe o que tava dentro? O quê? Um parasita diferente, amigo Mas não era um parasita normal Não era mesmo Não era, não era Mas isso dentro da sua base? Dentro da minha base Era uma quimera parasita Juro, Edna Tinha cinco cabeças de humano Corpo de bicho E era um parasita Tava dentro da minha base E eram três, viu? Três E me mataram várias vezes Até eu conseguir derrotar eles Mas eu tô vivo Nossa, mas e aí? O que você vai fazer? Porque a sua base Que você estava dizendo Torre 100% segura Na verdade é a torre 100% negativa Ó, pra ser sincero O que que acontece? Os bichos já estavam lá dentro Entendeu? Então Alguém colocou lá Porque depois apareciam os parasitas Do lado de fora E nenhum deles conseguiu entrar Porque todos eles ficaram presos Nesse negócio aqui, ó Que tá aqui na sua base E morreram Olha, não queria dizer nada Não quero acusar ninguém Mas a única pessoa Que pode fazer realmente isso Você já sabe quem que é Não foi você não? Que agora você também é um parasita Agora você também é um parasita Então posso desculpar Ei, como Toma na sua cara Mas você tá pensando o que? Eu tô falando Acabei de ser transformado Vim agora Mas assim, eu vou saber Eu vou saber que você chegou agora de lá O Paulinho Quando eu encontrei ele no início da série Ele tava bem desse jeito aí Já controlava parasita, tá? Você tá é maluco, entendeu? Porque eu não consigo fazer isso Eu nem sei como é que se faz E eu preciso aprender Quando eu controlar parasita Pois eu vou colocar o pior parasita Dentro da sua base E aí eu avisar que fui eu É, menino É bem interessante O que você tá fazendo aí, Johnny? Eu não tô te entendendo Vai pra lá Não tô deixando você Entrando na minha base Eu vou atirar na você Dá licença Vai embora da minha base Que grosseria Mas menino, você tá querendo Me jogar contra o Paulinho Que coisa é essa? O Paulinho acabou de me ajudar E eu fui lá Ele me deu um negócio desse aqui, ó Eu peguei várias chaves Eu não tô jogando ninguém Contra ninguém Mas o único que pode fazer isso Você sabe quem que é esse alguém Não sou eu Você me bateu agora Apareceu aqui Call of the Hive Aqui em mim O efeito Não, mas esse aí Você pode ficar tranquilo Aqui não tem nada a ver Isso aí é só uma coisa passageira Os escorpios do corpo humano Tiram esse efeito de você Com o tempo Pode ficar tranquilo O negócio é Se aparecer um desse na sua costa Aí você tá ferradinho Aí não me fala não Que senão você já tá me dando agonia Que fica se mexendo Pra cima e pra baixo Pois é, menino Minho, se foi o Paulinho Eu vou ficar bravo, hein? Vou ficar bravo Então, aí é uma coisa Que você vai ter que descobrir aí Perguntar pros seus informantes E tudo mais Porque eu, sinceramente Não faço ideia Eu não sei, viu? Porque eu não fui Porque eu nem consegui Contorar os parasitos Eu não sei não, viu? Eu não sei se eu devo confiar muito em você não Porque você agora virou parasita E não sei se é muito bom Confiar em pessoas Que se transformam em parasitas Dá licença Que você vai ficar me acusando Vou fechar a porta na sua cara Você tá pensando o quê? Ei, vai embora Que eu vou tirar de você Qual foi, Adel? Mas a gente Você que se transformou em parasita Meu querido Mas você vem aqui na minha porta Me acusar Na verdade Eu vim aqui pra conversar com você Pra falar do parasita Só que aí Agora eu percebi Que você tá virando parasita E não tem como Aqueles bichos Entrar na minha casa Aqueles bichos gigantes E agora Eu tô desconforto de você Porque você jogou o Paulinho Contra mim agora E agora Você tá Tá confuso, velho Vou perguntar Para os meus informantes Se eu descobrir Que foi você Essa base sua Vai parar aqui abaixo, tá? Oh, você tá me ameaçando Eu tô virando parasita, viu? Vai embora da minha casa Ah, é, o problema é seu Vou quebrar essa porta aqui Pra entrar Vai embora Vai embora Nossa, não me esculacha assim não Que eu não sou o cachorro, tá? Vai embora Vai embora Vou te transformar Peraí, vem aqui Meu Deus, galera Tá, ok O Cole disse que não foi ele E como aqueles bichos Não tinham como entrar na minha base Alguém colocou eles aqui dentro Será que foi o Paulinho? Será que foi o Paulinho Que fez isso, galera? Será que o Cole tá certo? Aí eu vou precisar Da ajuda de vocês agora Porque eu preciso descobrir Quem foi o desgramado Que colocou aqueles parasitas É... Como é? Quimeras Parasita quimera Aqui dentro da minha casa Eu achei bizarro Quase um... Na verdade eu morri, né? Morri cinco vezes pra aquele bicho Não gostei muito Achei desnecessário Da parte de quem colocou na minha base E eu achei estranho Mas o bom É que eu moro em uma parte alta Então eu posso dar um investigado no corpo Se eu ver ele fazendo qualquer coisa diferente também Já dá pra ficar de olho nele Com o sinal dos parasitas Agora todo mundo se transformando Eu acho que eu vou virar uma coisa diferente deles Que pode dar certo Meu Deus, o que é aquilo ali? Eu nunca tinha percebido Que aquele lugar tava cheio de gente morta aí embaixo Depois eu vou lá explorar também Na verdade eu vou lá agora, né? Eu quero ver o que que tem Assim, eu fiz a base aqui Mas em nenhum momento eu vou explorar essa parte E por que tem tanta gente morta aqui, gente? Pelo amor de Deus Eu tô ouvindo o tiro, véi Isso aqui parece ser um lugar que estavam os militares Será que tem loot aqui? Puta de ferro Isso daqui pra pegar sangue Isso aqui é o que? Coisa de munição Mas não serve pra minha arma Falando isso, eu vou até carregar ela aqui Pra não sofrer nenhum ataque do nada, né? Tem umas paradas de loot aqui atrás também Opa, isso aqui é bom, hein? Esse aqui Um taser Mas essas paradas não dá pra usar, véi Isso é ruim Tá, aqui tá Não tem nada de bom aqui embaixo Tem tiro pra caramba Quase eu caí nesse negócio aí, véi Se eu caísse nesse negócio aí era... Não sei se era morte Mas eu ia ficar meio maquiado Me zumbi aqui E o tiro tá vindo aqui, ó Nossa, olha de onde o tiro tá vindo Só foi, mano Olha isso! Não, não vai ficar desse jeito, não Não vai Não vai Não vai ficar desse jeito, não E obrigado pela arma Pronto Pronto Tá de boa agora Tá, eu acho que é isso Não tem muito o que eu fazer, gente Ai, fiz tudo o que eu podia hoje É... Conversei com o Cole Fiquei muito surpreso com esse Nelson aqui Ele tá virando parasita Não esperava que o Cole ia virar parasita Recuperei nosso amigo Amangus Vamos colocar ele ali em cima do baúzinho Mas esse Nelson do Cole vira parasita Complicado demais, tá? E aí ele do nada falou do Paulinho E realmente não tem como aqueles parasitas aparecer aqui dentro da minha casa do nada E eles eram gigantes Alguém colocou eles aqui dentro, velho Tá, comenta aí embaixo Quero saber quem foi, rapaziada E me ajuda Porque essa série Z nuclear Tá ficando interessante Pessoas estão virando parasitas Parasitas estão atacando humanos E às vezes não atacam os humanos parasitas Que estão virando parasitas Tá complicado Tá diferente a situação Então comenta muito E deixa muito like Porque só assim A gente vai ficar empenhado De trazer mais episódios dessa série aqui pra vocês Beijo e fui!